Agora, pessoal, é hora de atualizar o nosso noticiário da Fazenda 16, que amanheceu mais vazia nesta sexta-feira. A eliminação de ontem foi muito nervosa. Com a rivalidade para a Lávia Cerrada, os peões aguardavam ansiosos pela decisão do público. Afinal, o resultado da roça diz muito sobre as atitudes e também estratégias do lado de lá da porteira. Vamos ver agora como foi a sexta eliminação, antes, durante e depois do veredito. Luana assume o comando da Fazenda. Câmera trato, vou botar quem? Câmera trato. Bota a Flora. Ela pediu para não fazer, porque ela está com o joelho machucado. Falei, bota o Jussi na horta. Ô, Gisele, vem cá. Então, a gente queria que, tipo, tu ficasse aqui na cozinha, porque a gente prefere, tipo, tu cozinhando, o que foi, sabe? Tá. É de boa. Eu preciso botar ele em porco. Então, pode ser, porque eu fico aqui. Os rivais se preocupam. Todo mundo pode com a rosta. Vós, eu, tu, Gisele, principalmente. Love, Gisele, eu, você. Essas opções que ela tem para... É, você fala para indicado. Para indicado. Luana confessa que estranha a falta de amigos. Caramba, Sacha, eu estou muito triste, velho. De quê? Como é que tu consegue? Todo mundo que ganhou fazendeiro, bate palma. Ninguém bateu palma para mim. Eu bati. Eu voltei da rosa e ninguém bateu palma. É o que eu estou falando. Como é que tu consegue? Só, tipo, parece que eu sou... Por isso que eu e o Sacha entramos primeiro, viu? Para bater palma. Gente, parece que eu sou um ser humano péssimo. E quando eu olhei para a cara de Flo, eu estava assim, ó. Bem quietinha. A bichinha, pô. A bichinha. Tadinha da flor. Gente, ela não pode nem me dar a boca. Aí ela vem lá. Oxe. É. Exatamente. Os peões especulam como vai ser a eliminação. Ele não sai, mano. Agora, nessa altura do jogo, ele não vai sair. Não, ele não. Mas eu tenho outro. Nessa altura do jogo, é difícil para o público tirar. Porque se tirar, eles lá não têm frente. Você vai ver o que fica ali. Ali vira todo mundo louco. Eles não sabem o que fazer. Não, mas tem o Yuri. Pode sair ele também. O Yuri deu a camisa. A fazendeira delega as funções. E eu espero que a gente permaneça com aquele combinado, né? De quem fica aqui, faz as coisas aqui. E quem fica lá em cima, faz as coisas lá em cima. Eles reclamam de quem faz pouco. Eu achei que a Flora ia levantar para ajudar. Porque ela ajudava o Fernando. Pede para a Flora te ajudar. E aí a Camila, a Vanessa e a... Mas você olha a Vanessa, que ela vai só limpar o negócio, guardar a louça, mais nada. O Zé vai fiscalizar para mim. O quê? A Vanessa só aguarda a louça. Nem isso. E finge que passou pano no mal, velho. Sacha e Yuri estão na roça. Mas sabem que o jogo pode virar. Conforme for o poder, se a gente voltar e pegar o poder do Lampião, algum de nós, pode ser os quatro deles na roça, pô. Mas eu acho que esse grupo vai se quebrar, pô. Não é possível, não. Tem muito medroso ali no meio, ô Luana. Tem muita gente que prefere não jogar e dar amém ao Zé ali do que... Mas eu acho que agora são 12 contra 4, né? Sim. Quando tiver uns 8 contra 4, eles vão se separar. E aí vai ter gente que vai querer vir ficar com a gente. Vai ter gente até que vai começar a conversar com a gente bem tranquilo. Vocês vão ver aí, eu não vou dar bola para ninguém. Claro. Não, no dia que eu virei fazendeiro, um monte de gente me deu bom dia. Aí eu, gente, mas enfim, né? Vamos ver até quando isso vai perdurar. Antes disso, Camila, Sasha e Yuri enfrentam a aprovação do público. Que essa galera que fica com esse papo de coitadismo, estou sendo perseguido, oprimido, quem me conhece sabe, está se garantindo num discurso muito fraco, frágil e muito raso. Porque se eu sair, sinceramente, eu acho que a casa vai virar a fazendia feliz, vão ficar 12 pessoas falsas se lambendo lá em cima. Tem pessoas lá em cima que falam coisas da nossa família, falam coisas da gente que é inverdades. E eu quero ficar aqui para bater de frente com essas pessoas, para cada vez mais eu mostrar quem eu sou de verdade. Um deles respira aliviado primeiro. Pode voltar, Sasha? Para jogar! Obrigado, Brasil, mais uma vez. Muito obrigado. Enfrentando a 4ª Roça, a volta tem um ar de reprise. Trago péssimas notícias para todos vocês. Cadê o agressor? Que alegria! Cadê o agressor? Que recepção calorosa é essa, né, gente? Continua com a mentira no cola. Tem mais alguém que sobe feliz para a sede. Vai lá jogar. Yuri, volta lá. Uh, Brasil! Parabéns! Obrigado, Brasil! Meu Deus! Camila é eliminada. A gente queria ver uma Camila indo diferente, sabe? Num jogo diferente. Mas Camila, eu te desejo... Mas eu não seria eu. Yuri continua na competição. A comemoração é pequena, mas barulhenta. O Gaúcho votou! O Gaúcho votou! O Gaúcho votou! O Gaúcho votou! Obrigada, Brasil, pela justiça. Obrigada pela justiça, Brasil. Como eu vi suas mentiras não colaram, né? Obrigada! O calozinho da opressão não colou, né? Quem é que vai sair um por um agora? A cabina é creditora, mentira! Como eles vão reagir a esse resultado? Não perca hoje à noite A Fazenda. Essa volta para a sede é impagável. A animação tomou conta ali, vocês viram, né? Olha, a partir das 10h30 da noite nós vamos ver em detalhes como os peões reagiram à eliminação da Camila. Além de toda a repercussão da despedida de ontem, tem festa com flashes ao vivo que a gente adora. Domingo, no programa Hora do Faro, a sexta eliminada da temporada, participa do quadro Última Chance. Começa às 4h da tarde, não se esqueça. E se você, como eu, não quer perder nadinha do que rola na Fazenda 16, é só assinar o Play Plus. São 6 sinais em 24 horas. Assine já e fique ligado o tempo todo no reality mais fogo no feno do Brasil.